E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma Gameplay de Game of Thrones. Vamos continuar aqui de onde a gente parou. Eu grindei um pouco galera, eu catei uns personagens novos, eu peguei... Cadê? Um golem que eu coloquei o nome de vida louca. Cara, o Iron Golem, ele é mais forte que os dragões. Ele é da porradaria galera, eu tô sempre levando ele. Eu peguei uma fadinha que eu coloquei o nome de safada. Eu peguei uma maga de gelo, bem forte. Eu peguei também um mago de água, né? Um Warlock também de água. Eles são bem fortes. Fora isso, não fiz muita coisa, só grindei. Vamos continuar aqui, mas antes deixa eu vir aqui no Warren Report, ler umas paradas. Vamos lá em Tox. Ransen, Wreck, Raze, isso aqui é novo. Provavelmente alguma coisa sobre pirata. Peraí, vamos voltar aqui. The Ancient Temples, os templos antigos. Desbloqueamos alguma coisa aqui galera. Cadê? Ah, lá em cima. Olha só. Galera, é o seguinte, mano. Eu vou lá pra cima primeiro. Vamos fazer essas missões side missions? Depois a gente vai pra Rhyme. Começa o caminho de Rhyme. Tem que ser com um arqueiro e um dragão. Vamos lá. Nossa senhora, olha o exército de inimigo, cara. Só que o elemento do desgraçado é tudo água. Beleza, vamos lá, vamos trocar. O Merlin fica porque ele é cavaleiro. Não, o Merlin sai, na verdade. Tem o nosso dragão. Contra a fera. Mano, tá cheio de bicho do outro lado lá. Eu vou aumentar o HP do dragão. Rampart Aura eu não vou querer usar não. Sai Robirin. Tu nem vai ser útil aqui. O Golem fica. Sai você, que é da água. Beleza, o Golem fica. Vambora. É, vamos assim mesmo. Azeustan, Denim, Canopus, Rodlum. Eu não tenho... Ah, eu tenho um mago elétrico. Vamos levar o Rodlum que ele é neutro, tá? Ele é... Ele é... Como é que se diz? É... Elemento... Trevas? Tem que ter trevas no grupo pra dar dano em todo mundo de maneira neutra. Caramba, mano. Só tem inimigo... Só tem bicho aqui, cara. Tem uns três Canopus ali em cima. Meditate. Vamos avançar, né? Vamos lá, meu Golem. Vida louca. Vem você aqui, Sherry. Denim. Vamos pra frente. Será que eu deveria mudar a classe da irmã da Sherry pra Dragoon? Pra eu poder usar ela mais vezes? Não sei se ela como Valkyria... É melhor ou não. Talvez Dragoon seja melhor. Boa. Empower Golem. Canopus sobe na montanha. Canopus é o coach da montanha, galera. Ele sobe na montanha, espera vir um helicóptero. E os bombeiros. Ele fala... Vem, vem, Jesus. Vem. Aí. Ele resgata todo mundo. Aê, Cornel. Ativou o Beast Slayer. Vamos pra cá. Eu vou arregaçar aqueles... Aqueles povos ali. Eles se movem tudo errado, né? Por que não vem direto pra cima? Pedrada. Olha a pedrada, galera. Pum. Toma. Eu vou descer um pouquinho a vida deles pra poder matar. Se não, fica difícil. Ah, não usa um Meditate a mulher, mano. Que sacanagem. Aricele... Não acerta ninguém lá, né? Vou subir aqui já. Tênis vem pra frente. Vai até rolar porradaria aqui, mano. O Donalto já tá quase full MP. Daqui a pouco ele enche tudo. Nossa, bufa mais o Golem. Caralho. Eu tô gostando de ter um Golem como pet, galera. Assim eu posso trazer o... Eu nunca deixo de ter um mago, tá ligado? E o Golem vale a pena. O Golem é forte. As skills de área do Golem são bem fortes. Não vale a pena acertar, não. Vamos ficar aqui recuados. Vamos vir pra cá. Se esconde. Nossa, toma. Aí, daqui de cima já dá pra pegar lá embaixo. Ah, otário. Tentou acertar o pirata. Tentou jogar sujo contra o pirata. Beleza. Nossa Healer já tá quase topada. De MP, é claro. Agora sim, Meditating. Vambora. Daqui de cima vai dar pra atacar bonitinho. Acho que single target é melhor, não é? 281, 260. Vou atacar a backline. Usar os magos pra atacar a backline dos inimigos. Pegar crítico. Olha que roubado é esse Golem, galera. Daqui a pouco eu vou ter MP o suficiente pra matar todo mundo. Vou vir aqui pegar crítico. Nossa, mano. A Zeustan vai bazucar todo mundo. Tlau. Pronto. Vamos subir. Pra outro lugar, baby. Vamos subir. Vamos acertar o Golem de novo. Ou a gente acerta os bichos. Vamos acertar os bichos aqui. Porque eles são fracos. Nossa, mas jogou uma pedra em mim. Pensei que você fosse fraco. Caralho, que batalha, hein, galera. Toma. Vamos vim cá pra trás? Porque eu tô com medo de tomar porrada dos inimigos que estão vindo ali. Nossa. Por enquanto, aqui no jogo, eu tenho me deparado com umas coisas que eu achei interessantes, que são magias dragônicas. Eu vi algumas magias dessas farmando, galera. E elas são extremamente roubadas. Mas quando eu recrutei os magos, eles não tinham essas magias dragônicas. Então, meio que eles tinham na hora de me enfrentar, mas eles não tinham na hora de eu recrutar. Eu fiz uma lança boa pro personagem aqui. Também que ela consegue atacar por cima dos inimigos. Então, por exemplo, eu bato no polvo aqui, ó. Eu não preciso acertar o meu amigo junto. É muito legal ter essa lança. Morreu. Pum. 2088. Deixa o Danny perder vida um pouquinho. Não tem problema. Vamos vim aqui com o Canopus. Pegar dano de ataque. Vou usar o Canopus. Eita porra, tô com um skill de recrutar. Vou usar o Canopus como um mago aqui. Um ranger aqui. Um arqueiro. Eu vou topar o Danny na real. Não vou curar em área nem nada. Vamos pegar MP aqui. Ministério Público. Resistance Card. Vamos pegar. Seguinte, vamos usar aqui o Heaven's Tear. Que dá bastante dano aqui. Vai tomar. Putz, eu vou tomar também. Foda-se. Caralho, gritou em mim. E eu peguei magia. Valeu a pena. Consegui me empurrar pro lado e pegar o buff. Dá pra acertar o bicho? Não dá. Você tá na frente. Cara, acho que eu vou ter que dar dano. Na real, vem aqui. Eu vou petrificar, mano. Petrify Burst nesses bichos aqui. Pra deixar de ser ignorante com a gente, né? Ah, sério que não dá pra petrificar? Tá tipo muito longe, é? Será que aqui dá? Nem o da frente dá, mano. Olha que sacanagem. Vou ter que causar um dano em área aqui, então. Ai, não dá nem pra dar dano. Acho que aqui na frente dá. Vamos lá. Drag Fall nos dois. Pronto. Ficou mais perto de morrer, pelo menos. Defende. Vamos lá. Eu consigo dar um dano altão nessa mulher. Vamos dar o Ranging Gale. Matei. Sete mil. Meu Deus do céu. Caralho, que crítico alto, hein, pirata. Mano, que pirata forte da porra. Tá, vamos lá. Major Hill cura os dois. A cura do Major. A cura do Major. Aí. 229. Vamos lá. Vamos executar esse lagarto aqui que tá perto. Pode dar mole, não. Sapo. Morreu. Passa a lambida. Vamos pegar o dano físico aqui. Por que que eu peguei o dano físico agora e não antes? Não faz diferença. Eu ia matar de qualquer jeito. O Golem foi bufado novamente. Eu ganhei Meditate. Eu acho que eu consigo petrificar mais um, galera. Vamos lá. Petrify Burst. Pum. Aê. E o Petrify continua. Vou pegar o crítico aqui. Agora minhas magias critam. Nossa senhora. Agora sim, mano. Poison Rain. Poison Rain é uma habilidade nojenta. Essa habilidade não pode ser castada. Se a gente deixar... Opa. Peguei um buff. Se a gente deixar esse bicho ficar castando Poison Rain toda hora, a gente tá ferrado, galera. Vamos lá. Mighty Impact. Bate na desgraçada. Acho que eu consigo usar um dano em área aqui. Puts, mas vai pegar no outro cara. Não vale a pena, não. Pera. Será que pega? Porque o ataque é físico. Eu não vou usar, não. Pode ser que pegue. Vou curar ele. Pode ser que pegue nele. Pode ser que não pegue. Vamos vir pra cá. Tá, que ela volta pra flanquear os inimigos. Tiro nas costas. Aê, matei. Caramba. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena. Tá, vamos lá. Beast Slayer. Dois mil e pouco. Não morreu, cara. Como é que esse bicho não morreu, cara? Tô com uma vidinha medíocre ali. Morre. Ah, desgraçado. A gente moveu o debuff. Não sei se eu pego o buff Vou flanquear eles aqui Vamos flanquear eles aqui Vamos usar uma habilidade boa aqui Uma habilidade de Ae, demos charme no cara É nosso agora, irmão Tu é nosso Não adianta não O Donalto tá bufado, né? Não tá bufado não, vamos curar Vamos curar ela normal, a Olivia Se eu não tivesse dado mole uns episódios atrás A gente teria as três irmãs do grupo, galera Quer dizer, a gente tem as três irmãs A gente teria as quatro irmãs, no caso A gente teria a menina lá do... da resistência Teria... Teria essas três Pronto, vou petrificar de novo pra deixar de ser otário Eu não quero lidar com esses bichos agora, não O Petrify é uma habilidade boa, mano Eu demorei a conseguir o Petrify no jogo Pra poder me salvar Mas depois que eu conseguir Eu grindo com ele direto Tá me salvando muito Não dá pra acertar ninguém daqui Eu matar daqui Pronto, morreu o lagartinho Nossa senhora Ai, despetrificou Não, Poison Rain, não Ai, caralho Tá vendo, galera? Deixa um Poison Rain passar Pra vocês verem o dano que vocês vão tomar É um dano muito alto Não deixem Poison Rain passar, galera Vou apanhar que nem... Que nem uma... Uma protistuta Se o Poison Rain passar Boa golem Vou curar o velho primeiro Os inimigos estão vindo tudo direto na gente Que sabem quem são os mais perigosos do grupo É o Olívio e o Donalto Olívio e o Donalto são os mais perigosos Por isso que eles estão apoiando mais Vamos vir aqui Petrify Burst de 87 Funcionou Morreu Pronto Caralho, Azeustan Meu Deus do céu Nossa senhora Eu sou um viciado na Olívia Vamos curar em área aqui Porque a gente não tem Por que se preocupar agora Meu Deus Maldita Poison Rain, cara Cacete Para com isso, jogo Ah lá, o bicho não morreu, cara Daqui a pouco ele morre Daqui a pouco ele morre Vou finalizar esse bicho aqui Pronto Vamos pra trás da medusazinha ali Pegar o buff de ataque Próximo turno a gente põe no rabo dela Agora eu vou vir aqui Vou dar essa livrada nele Pronto Pegou Tomou livrada Gordian Lock Isso é uma habilidade de defesa, né Vou bater em você Pum Vai, bate no golem Um de dano O golem é muito forte, cara O golem não é igual aos dragões que Que perdem vida normal O golem O bicho não perde vida nunca Tem golf Eagle Eye Vou ter que subir em algum lugar Para acertar alguém Acho que não Vamos vir aqui Nossa, quase 500 Quer dizer, foi 500 Vamos vir aqui Toma nas costas, otário Vamos pegar esse saco de tesouro aqui Spring of Deathness Esse anel é bom para Para agilidade Eu já devo ter uns anéis desses equipados Dos personagens Tudo mais um É bom pegar Porque a gente não precisa craftar Esses anéis lá na loja Dá para matar esse cara aqui Com o Azelstan Dá Mano, o Azelstan Está muito forte, cara Que isso Que carta é essa? Strength Vou pegar Beleza O povo até agora Não saiu da Da posição Carta de sorte Aê Me disseram que é sorte Que ativa as passivas Dos magos, né Estamos com sorte Então Vamos vir aqui pegar esse crítico Será que eu consigo dar One shot No polvo petrificado? Será, galera? One shot One shot Não dá Droga Irruination Vou dar ruination Cacete Quase morreu, cara Mano Quase que o Ruination Matou o bicho, cara Caralho O bicho está com um de vida ali, mano Vou lá jogar uma pedrada Na cabeça dele Ah, não está não Está com 30 e pouco de vida Droga Vamos finalizar ele Com a nossa maga aqui Com a nossa healer Morre, desgraçado Ah Morreu Filho da mãe Agora você está morto, puta Fiz os dois objetivos E os Beast Hiding Ganhei experiência Sem precisar usar Porque eu não tenho O que upar agora Vambora Greensby Isso é uma cidade Nova Que tipo de batalha Teremos aqui Levar Um cavaleiro Vencer com um arqueiro Restaurar HP Ah, eu não tenho A classe Knight Eu só tenho White Knight Ou Dark Knight Quem é isso, cara? Um fuzileiro Lindy Lindy É Lindy? Lindy Parece que o nome Do cara é Lindy Oh, aquele Aquele Dark Knight Esse cara lá Eu lutei com esse cara Uma vez, mano O que é o nome Desse cara aqui? O que é o nome Desse babaca aqui, mano? Mas acho que eu lutei Com esse maluco Uma vez Acho que ele fugiu Sei lá Ou é outro cara Pode ser outra arte Outro Outro personagem Bom Eu preciso de mais Personagens aqui, né? Quem eu trago aqui? O Golem já tá aqui Você já tá aqui Tem dois magos Eu acho que eu vou trazer Uma arqueira, mano Ou eu trago uma fada Inaugura essa fada A safada dá dano espiritual Pura Tem Boon of Sweepness Ela tem Dano Dark Ela tem Charme Acho que eu vou levar A safada, galera Vou inaugurar ela Traz ela aqui Eu posso trazer Mais um mago Na real Olha que vantagem A gente tem aqui Ou eu trago mais um Healer Vou trazer mais um Healer Beleza? Ou Elias GG Acho que eu vou tirar O Cornel Na real Vou colocar o Dievold Que é irmão da mulher Ali, pronto Temos os personagens aqui Vamos tirar a passiva Do Canopus Que tá errada Vamos colocar Rua Panguins Essa vai ajudar Muito mais Tira da Sherry também De recrutar Golem Que eu botei errado Bota em Golf E o resto tá bom O resto não tem problema Vambora Fala de uma vez Aonde está Aonde está a sucata Ou quer dizer O que restou Do navio Os bandidos que pegaram Eu já disse pra você Você é muito tolo De achar que eu acredito nisso Não tolo o suficiente Pra cruzar com você Milord Eu teria que ser tolo De vender Sua mercadoria Bem na frente De É Mercadoria que foi pega De você O grande pai Que olha Para nós Olhai por nós Esse homem Está mentindo Para mim Sim Ele pagou muito Ele pagou bastante Mas agora Ele esconde Nossa propriedade De nós Filarra Você Filarra é o deus deles Você não tem misericórdia No seu coração Benevolente Para este pobre Cordeiro mentiroso Cordeiro pecador O que? Você vai deixar que eu julgue ele Eu mesmo Então tá Grande pai Embora eu seja só uma mera coisa Uma coisa Feita Com design mal feito Isso é por você Que isso mano Mate ele Caralho Vou matar o comerciante Espere Martin Deixe ele ir Obrigado Obrigado Grande paragon Paragon da justiça Por mostrar em momento Tão oportuno Menos oportuno Me ajude Eles planejam matar Todo mundo Que viu Que foi até aquele navio Todo mundo Seus lábios São muito soltinhos Não importa Você pode dizer O que quiser Para ele no inferno Caralho Ele vai matar o fuzileiro Coitado Martin Desgraçado É só matar o Martin Galera Lembrando hein É só a gente matar o Martin Que a luta acaba E a gente começa no telhado A gente tem uma vantagem já Olha O Olivia ativou Já a Meditate Aí sim Olivia Tá certinho Olivia Vamos lá golem Vamos lá vida louca O bicho é pesado hein Eita porra Defendeu a pedrada Meditate da Sherry GG mano Sherry Petrifica alguém Sherry 72 72 Será que consigo petrificar Aquele desgraçado ali Miss Puta que me pá Bom Não custa nada Traia Tentar Vamos vir pra cá Vamos ficar do lado do golem Olha Todo mundo Trigando Meditate Que bonitinho galera Nem parece que é tudo Filho da puta Nem parece que é tudo Troll Quando a gente tá jogando Trigo Meditate Olha lá os caras Tendo que usar plantinha Os caras Tendo que usar plantinha Pronto Mete frechada Aqui Vamos vir pra esse lado Aqui que é mais seguro Os inimigos Parece até mais longe A safada Tendo um trigo Meditate Né safada Porra safada Tá me trollando Tá de sacanagem Né safada Olha lá o Donaldo Nossa que maravilha Todo mundo Trigando Meditate Mother's Blessing Aí sim galera É assim que eu gosto De ver os personagens Colaborando Caralho Concentrei Chamando o Trigo Meditate Aí você tá me trolando Né meu mago Olha só Eu acho que eu posso Vim cá pra cima Com o Canopus E atirar nos caras Daqui Hum Vou atirar no mago Vermelho Duzenta de dano Toma cuzão Eu vou focar Aquele mago ali Nossa senhora O tiro de pistola Ele é fuzileiro Parece ser a mesma classe Que o O Azeustan O nosso pirata O nosso pirata É bucaneiro Acho que o Azeustan É bucaneer Conditioned É ele é bucaneer O outro cara Parece ser Fuzileiro Fuzileiro Naval Toma Rapaz Eu comecei na vantagem Em cima dos telhados E o E o personagem da história Tá do meu lado Ele tinha tudo Pra dar errado Nesse combate aqui Se o personagem Começasse do outro lado Mas como ele tá Do meu lado Não tem como dar errado Se eles focarem nele Esse cara vai Perder muita vida Nesse turno Não Sherry Isso Eu quero petrificar Esses caras Mano Olha o risco Que a Sherry perde Quando ela apanha Tadinha Será que eu consigo curar O cara lá na frente Não consigo Mas aqui eu consigo Embora eu corra risco Já pode Não consigo Olha a merda Cara Caralho Caralho Não consigo Beleza Vou ficar aqui Vou curar a Sherry Pronto Topei Acabou Boa safada Meditate Ela tem Um beijo Que dá Provocar No cara Provocar Não Que dá Como é que é o nome Dá charme Vamos usar 90 Cara 95% Por favor Aê Charme É pra isso Que eu queria A fadinha Pra usar charme Nos inimigos É uma habilidade Muito útil Galera Pra quem não sabe Pra quem não capturou Uma fadinha Até agora É só botar O canopus No grupo E lá em Foranfa Wildwoods Capturar a fadinha É um dos bichos Mais fáceis De capturar Ela tem pouquíssima vida Você dá uma porrada Na fada Ela já tá pronta Pra ser levada Embora Tipo os nossos ancestrais Com as esposas Deles Não tem muito O que fazer aqui Não Tô tranquilo Vou dar charme Nesse cara 30% Será que eu consigo? Miss Droga Não tem problema Não Se eu conseguir Petrificar esse cara Que eu tô feliz 72 Petrifica Petrificou Se fudeu Se fudeu Se fudeu Vamos vir aqui Nossa Se fudeu 100% De chance De dar paralisia Nos caras Cara Eu vou guardar ponto Numa boa Eu vou guardar ponto Tua ácida Droga Essas habilidades Em área São terríveis Cara Eu já enfrentei Três magos Uma vez Um usava água Um usava gelo Um usava vento Um usava água Usava gelo O grupo morria E você não conseguia Fazer nada Porque você ia curar O que tava mais nada Olha isso Esses ataques Mano Eu não tenho Nenhum ataque Desse aí Galera Gaia Gaia strike Esses ataques aí De Magia dragônica Eu não tenho Nenhuma magia Dessa aí Mas como eu tava falando Esses ataques Em áreas São terríveis Porque Se tiver Três magos Castando isso Como é que eu Curo o grupo? O grupo apanha Igual uma Igual uma Meretriz E nada que eu possa fazer Paralisia O Dark Knight Não é muito bom Pra causar Paralisia Nos inimigos Nunca funciona Dá pra dar um tiro Aqui 15 Maravilha Boa Cadê os magos? Tem um healer Bem ali Vai tomar Irmão Silenciado Tomou Não vai curar Ninguém Você não vai curar Seu amigo Babaquinha Oh Meu O cara Tá com a chuva Ácida Logo Boa Meu Personagem Porra O Charme Saiu dele O Charme Saiu Ah que merda Vamos bater Aqui Vou ter que topar A vida de alguém Aqui pra não morrer Pra pessoa Não morrer No caso Vai ter que ser O Danny Eu poderia curar O personagem Da Quest Mas o Danny Tá tão fraco Vamos vir aqui Nas costas Do inimigo Será que o Danny Morre? Nossa O cara não apanha Galera Olha isso O cara não apanha Vou bater aqui Com o Mantis Strike Pronto Agora vamos andar Pra cá E ficar aqui Meditate Maravilhoso Meditate Aquele Meditate Maravilhoso Que a gente Recebe 200 De dano 300 Eu vou matar Esse cara Aqui É o seu fim Desgraçado Pronto Não tem mais Ninguém que cure Você não Otário Seu ferimento Tá para além De cura Essa menina Aqui cura muito Essa fada Vou curar O Lindy A fada É tanto ofensiva Quanto debuff Isso é maravilhoso De se ter no grupo Galera Personagem que pode curar E dar um dano A Kátia no começo Fazia isso Mas aí ela morreu Né coitada Morreu Morreu sem querer Né Pois é Ai ai Se vocês comentassem Mais nos vídeos Eu conseguiria salvar A Kátia Já deixa aquele like Aí se você comenta No vídeo Aí Cara Esse inimigo Esse cara Não toma dano Olha isso Infelizmente Esse jogo Tem essas paradas Tem umas lutas Com os caras Que só não tomam dano Os caras São tipo Indestrutíveis Aí você tem que Focar os outros Ou é obrigado A focar os outros inimigos Não dá para Tu matar quem tu quer Não Eu vou curar o golem Vida louca Pronto Não era nem para eu curar O golem galera Era para eu curar Só os heróis Mas o golem Está indo tão bem ali Oh Tem outro healer ali Eu não tinha visto Atira maluco Nossa senhora Cara Não posso deixar Esse contrabandista Morrer Ele é forte demais Boa Frightening Tá Eu causei Frightening Aqui Vou causar No cara de cima GG Não vai dar dano Em ninguém Otário Se fudeu Ah Se fudeu Não vai dar dano Em ninguém 500 de dano No mago Pronto Toma Toma Não 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 mata o Lindy Não 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 galera Não Mano Não Eu vou curar ele Caralho Galera O inimigo Deu metade Da vida dele 400 Cara Acho que eu consigo matar esse maluco Será que uma pedrada mata? Morreu Pronto Tomou uma pedrada na cabeça Não volta mais pra vida não 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 bate no Lindy Não Cara Vai matar o cara Cacete Velho Vou ter que topar a vida dele Quase que ele morreu Mano Não acredito nisso Vamos vir aqui com a nossa híria Pra ela ser focada Seguinte Toma aí Donalto Toma aí Vou pegar aqui O buff A fada Não pode ficar no melee Porque ela é fraca Galera Mesmo que eu tenha uma puta vantagem Deixar a fada no melee É ruim Eu deveria Petrificar alguém Vou petrificar esse Dorner ali Esse Dorner é muito forte Eu não quero ele atacando não Vamos pegar buff aqui De magia O petrify ajuda muito Galera Melhor magia Que tem Lançamento Desmobial Eu já até falei isso Pronto Topamos o Lindy Tá vivo Acertei O Lindy é a única coisa Que importa aqui Que a gente quer levar embora Os outros personagens Podem cair no chão Que eles não vão morrer O Lindy morre Vamos destruir essa sombra aqui Vamos pegar o buff de crítico E tamo ficando forte GG Agora é o seguinte Agora é o seguinte Né Covardia aqui Né Toma Vou atacar o Martin E acabar com o Martin O mais rápido possível O Martin tem que morrer Não o cara que fez Game of Thrones Embora esse jogo pareça Game of Thrones Vamos vir aqui pra frente Ah que merda em jogo Não consigo fazer o que eu quero aqui Tá Tá Vamos fazer o seguinte aqui Pressure Wind aqui Vai tomar Pronto Toma dano Vamos dar dano Né O clima mudou Mata alguém Nossa Quase matou o cara Tá O Martin vai fazer alguma coisa com a gente Ele vai dar alguma habilidade Que vai dar um dano Eu vou dar um dano em área aqui Não tô nem aí Acertei o Danny também Mas não tô nem aí Agora esse personagem vai dar algum dano em área Ah meu Deus do céu Não foi dano em área Não foi direto no cara Ah Como é que revive? Não tem como reviver ninguém mano Beleza Beleza Vamos andar aqui atrás dele Pelas costas dele aqui Tem que ter ódio no coração galera Tem que ser covarde Tem que ser cachorro Mata aqui Mata aqui Pronto Acabou Desgraçado Não vou reviver o cara não mano Vamos pra cima do Martin Vamos lá Mantis Strike Vai tomar Toma Perdeu bastante vida De Evold Vem pra cá Dá Fearful Impact No desgraçado ali Ou será que a gente Ah não dá mais Gastei Podia Como é que é o nome? Sugar a vida do maluco ali Que tá na merda Nossa Vígoros ataque Vai bater em quem? Ah Vamos lá O Martin É trevas? Não Ah Não tem como acertar ninguém né Tá todo mundo muito longe Ah Tem como acertar a Cláudia Que tá lá na puta Que pariu Vou acertar ela Toma Ah 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 Matar um É acertar o outro Boa Cara Vou vir pra cá Pra trás agora Olha Dinheiro Mano Estão focando Olha isso Eles estão desesperados Eu vou matar o Donaldo Coitado Vou acertar o Martin De novo Vai tomar Nossa Acertou da frente Puta merda Não queria que acontecesse Que acontecesse isso Vamos voltar aqui Com o Shariot Tarot Droga 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 Mano 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 De novo Peraí Não é possível Vamos de novo Última vez Vai Se eu errar de novo Que se foda Não vou de novo Vou vir aqui Agora Desse ângulo Se eu acertar Alguém No lugar Ah mano Não tem como acertar Não Olha isso O Martin Acho que daqui Dá Pronto Aqui acerta Vai tomar Toma Foi derrotado Você vai pagar Muito caro Por isso Um dia Foi embora Cusão Covarde Aê Ganhamos Nossa Batalha O fuzil Ah lá Dá pra criar Uma arma Obrigado Obrigado Bom senhor Meu nome é Lind De Balboed Não precisa agradecer É nosso dever Repenir os cavaleiros Nibes Dessa terra O que Martin Estava falando De qualquer maneira O que ele queria De você Ah Você já ouviu Falar numa arma Chamada fuzil Ah eu vi uma sim Foi pega de uma galé Que afundou Nas águas Não muito longe daqui Nem Valera Nem Zenobia Saia da Possuía os meios Para fazer fuzis São todas construídas Em Balboed Minha terra natal Além das águas Para o sul Elas custam Um bom preço Mas A carga perdida Quando nossa galé Afundou na tempestade Se foi pelas ondas Os cavaleiros negros Lideraram esforços Para conseguir esses fuzis E tudo que foi pego Tudo que foi pego Até hoje Tudo que foi pego Nos passados Sete dias Já foram pra eles Na última noite Bandidos Vieram nos atacar E roubaram O que conseguimos coletar Por isso que Martin Estava com raiva A raiva de um tolo Me matando Não recuperaria Os fuzis Não que coisas Triviais Vão parar Um homem Como Martin Com a gente aqui Sua vida vai continuar Em perigo Já tava em perigo Antes de vocês chegarem Você vê Fuzis são Outro tipo Diferente de arma Diferente das suas espadas E seu arco Requer o conhecimento De uma pessoa Pra arma funcionar Um fuzileiro Agora eu sou o único Que sobrou E eles tem medo Que eu me junte A resistência Uma virada Esperta do destino Eles me Eles me empurraram Pra você Não é? Se minha Escolha Trabalhar Pelos outros Ou lutar Para a liberdade De Valéria Bom Essa não é bem Uma escolha Além do mais Eu duvido Que nos encontrar Aqui Foi mero acaso O que você acha? Eu vou lutar Por Valéria Como Se você luta Por Valéria Como eu posso recusar? Aê mano Esse é o espírito Você não vai se arrepender Disso Temos um fuzileiro Na party Aham Temos um fuzileiro Lindir Ah lá Ele tem um rim Fire Ele é um fuzileiro Ele não é um Bocaneer Vamos dar uma olhada Aqui nos itens dele Galera Vamos craftar 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 Fuzis Cadê o recipes? Eu já tenho Todos os recipes Acho que eu já tenho Né? Pra craftar Aham Cadê as armas De longo alcance Aqui Fuzis Qual que seria o melhor Pra construir aqui Galera O mosquete Vou construir o mosquete Vai Pros dois Válvura preta Vamos vir aqui Nas armaduras Dar upgrade Nas armaduras Dele Ele usa um Baldo shield Não usa? Usa Se ele usa um Baldo shield E baldo realmente Essas coisas Então ele deve ser Aham Ele deve ser Como é que se diz Corpo a corpo Né? Quer dizer Ele deve ter dano mágico Ele deve ser diferente Chain leggings Aí empurra todo mundo E o anel que eu vou colocar nele É o ring of deafness Ainda bem que eu catei Um na batalha Vamos lá Cadê você? Lindy Será que ele usa o mosquete? Ou é de duas mãos? O mosquete é de duas mãos Beleza Já não vai usar mais o baldur O escudo Não tem problema não Vamos lá Sharpshooter Crossbow Nossa Crossbow Mano Pra que crossbow Cara? Ahn Nossa Ele é muito forte Cara Fuzil ignora obstáculos Vou pegar isso aqui Ahn Quickdraw Isso aqui significa Que ele saca o fuzil Antes Nossa Aqui é muito bom Na real Eu não vou pegar isso não Vou pegar engulf Pronto Agora a gente tem um personagem De longo alcance Galera Que usa fuzil Ou seja É um personagem De longo alcance Que tem dano físico E é mais forte Do que arqueiro Em algumas situações Gostei Ahn O nosso pirata aqui Não pode usar mosquete Vamos craftar outra coisa Pra ele Cara Calma aí Ahn Crafting Ahn Commander's gun Pronto Pronto Commander's gun É a arma que ele vai usar Ah não dá mano Olha Vai ter que usar pistola Azelstam Beleza Ele é um bucaneiro Ele não é Pirata Então Quer dizer Ele é pirata Ele não é fuzileiro Bom Seguinte galera Eu vou encerrar por aqui A gente pegou O nosso Personagem aqui O O fuzileiro E por que que eu vou encerrar por aqui Ahn No próximo vídeo Eu vou fazer a história Então Eu vou Vim direto pra cá galera Beleza Royal City of Rhyme Falou Obrigado por terem assistido E tchau Obrigado por terem assistido